Vamos fazer o seguinte, eu tava pensando, a gente ia fazer os elefantes aqui né, mas a gente podia fazer algum outro animal de tropical também, que fosse um animal grandão, sabe, eu queria fazer um animal bem grande assim, preocupar bem o espaço. Ó, o indiano podia ser, por isso que eu pensei em ele né, porque podia floresta tropical, pode ser ele. A girafa também poderia ser. A gente podia fazer um habitat complexo assim né, mais bichos né, misturar alguns animais, não precisa fazer todos os animais da savana africana, mas alguns poderia botar. Por exemplo, se ela bota a gazela de Thompson, a zebra e a girafa né, bota três espécies por exemplo. É interessante. É bem interessante essa ideia, vamos ver como é que poderia, ah a gente podia até tentar depois fazer, não, é que esse aí seria legal fazer um safari né. Ando agora pra pensar, seria legal fazer um safari. E aí seria bacana pra fazer um safari. Mas vamos ver como é que ficaria aqui, isso aqui, peraí. Quanto de espaço a gente teria. E aí. E aí Amém. 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 Beleza. Deixa eu dar um play só pra eles trazerem os animais. E além disso, enquanto eles vão trazendo os bichos, eu já vou botar aqui o troço de dinheirinho, né? Porque precisa. Sempre bom. Eu vou pegar daqui porque... Vamos lá. Vamos acelerar, deixar trazer aqui. Ah, isso aqui acho que eles vão trazer, mas é que não tá na área, né? Então a gente vai botar na área agora. Pronto. Ai, que ótimo! A girafa é tão alta que ela passa o nosso lago andando em pé e fica de boaça. Que ótimo! Deixa eu ver isso aqui. Olha que engraçado o caminho que montou aqui. Nossa. Já pra zebra. A zebra consegue tudo. Ela nada, né? Acho que a girafa não nada. É, não. A girafa não nada. É interessante, legal. Elas podem passar dentro da água e tal. Agora provavelmente uma galera vai começar a vir pra cá, né? Porque vai ter bicho aqui. Vai fazer o seguinte, vamos chamar aqui tratador veterinário e mecânico pra dar um geral aqui. Ó, as zebrinhas tão brigando. Ah, a gente tem que... Deixa eu ver um negócio. A gente tem que fazer pesquisa de doença? Não, a gente já tá com ela pesquisada, né? O ingresso tá muito barato? Vamos subir então. Obrigado. Se vocês querem pagar mais, não tem problema. Aí, agora o pessoal tá começando a vir. Pra ver, né? Agora sim vai vir. Ó, todo mundo vem em peso. É porque é muito bicho, né? Bem bacana. Deixa eu ver como é que tá aqui a parada dos bichos. O uso e tal. Querem que mexa aqui um pouquinho, né? Tem muita areia, eles querem um pouquinho mais de grama. É, a gente tá com 2.900 metros de espaço, é... Tecnicamente aqui diz que precisaria de 2.000, né? Pra tudo que tem aqui de bicho dentro desse habitat e tal. Então daí tem 700 metros sobrando. Tecnicamente, acho que todos eles estão achando que tem muita areia, né? Deixa eu ver. É, todos estão achando que tem muita areia. É, todos estão achando que tem muita areia. Vamos botar um pouquinho mais de grama, porque eles estão querendo mais grama. Certo, aqui a gente vai fazer o seguinte. Enquanto a gente vai construindo, deixa eu botar aqui a instalação, isso aqui, ó. Tem o maior, né? Aqui no meio a gente pode fazer o negócio dos painéis que eu quero fazer. T Desap produto Enquanto a gente vai estudar osンネル, e não tem cada areia. Tinha de box pra falar outra coisa. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto